Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais uma aulinha aqui no canal. Eu sou a Lini Cruz e hoje eu estou trazendo uma aulinha bem legal, bem maravilhosa e bem linda e bem fofa também pra vocês, que é a aula desse elefantinho. Olha só, eu não tinha ainda feito elefantinho redondinho, eu já fiz elefante aqui no canal, mas era um elefante meio quadrado. E esse elefante aqui é mais umas, mais umas, mais umas não, é, mais umas porque tem várias aulas ainda pela frente. Esse elefante aqui, quem fez ele foi a Ana. A Ana fez através de uma tabela, ela fez todo ele, passou todas as fotos pra mim, fez um passo a passo pra mim e sugeriu que eu ensinasse esse modelinho pra vocês aqui no canal. E, claro, eu aprovei porque as sugestões da Ana são maravilhosas. Pra quem não sabe quem é a Ana, a Ana Paula Ximenes, ela é de Guarulhos, ela é professora no Instituto Federal e ela traz muita coisa legal aqui pro canal pra vocês. Por exemplo, a Coruja Ana, várias aulinhas maravilhosas que ela elaborou pra mim tá trazendo pra vocês aqui no canal, certo? Esse elefantinho, pessoal, eu fiz ele na número 4, mas ele fica muito bonito também na número 6, que ele vai ficar maior e dá pra pôr de enfeite, tá bom? Antes de nós iniciarmos a aulinha, antes de eu te passar a lista de materiais, não esquece de já deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar essa aulinha com os teus amigos nos grupos do WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Telegram, em todo lugar e também ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma aulinha porque vem muita aula maravilhosa aqui, eu te garanto. Pessoal, e também me segue lá no Instagram, é arroba canal Aline Cruz Oficial. Me segue lá que quando chegar a mil inscritos, a mil inscritos não, e mil seguidores, eu vou trazer uma aulinha especial aqui pra vocês, certo? Então, vamos lá. Pra fazer esse elefantinho, eu usei esse material marrom maravilhoso, que é o marrom transparente, número 4, lá do Gabriel, da Ana Lua Viamentos. Vou deixar o link desse material número 4 aqui na descrição do vídeo pra quem tiver o interesse em fazer a compra. Caso forem fazer a compra, fala que veio através de mim, que tu vai estar ganhando um mimo lá da Ana Lua Viamentos. E sério, gente, muita gente não botou fé nessa bolinha, mas eu, Aline Cruz, botei fé demais. O meu pote já tá ali, já tenho que pedir mais pra não ficar sem, e eu achei incrível, tanto pra bichinho, pra fazer em detalhe. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu fiz um cachorro, vou mostrar só essa parte aqui. Eu fiz um cachorro, ó, que vai ser uma aula pra venda, e eu usei esse marrom. Olha que coisa mais linda. Enfim, esse marrom, ele dá um destaque, assim, que vocês não têm noção. Ele é maravilhoso. Eu bato embaixo, aprovo, porque ele não tem rebarba, ele não tem emenda, e fica assim, olha só, fica tão diferente, fica lindo. Assim, pra fazer bichinhos, pra fazer cabelo de boneca, pra fazer detalhe de cachorro. Então, vale a pena, e o Gabriel tava com promoção desse material aqui, com promoção mesmo. Então, corre lá, fazer teu orçamento, que tá comprando esse material maravilhoso, pra tá fazendo elefante igual o meu, certo? Usei também bolinhas número 4 pros olhos, pretas. Uma vermelha pra boquinha, e pras patinhas, e pras orelhas, e aqui pra tromba, eu usei o rosa bebê. E eu vou fazer o próximo da mesma cor, porque eu amei essa cor, e como eu tenho bastante, eu vou fazer várias coisas, porque eu vou montar minha lojinha, e aí eu já vou ter várias coisas prontas e entrega. Fio de nylon 035 ou 040. Vamos lá começar nossa aulinha, então? Cortem um pedaço de nylon bem generoso. O valor sugerido pra venda é de 8 a 10 reais, tá bom? Eu vou pedir 10 reais, porque eu não tenho quase nada, assim, muito barato, porque tá tão caro o material, né? Então, a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Vamos iniciar, então, pela bundinha do nosso elefante. Vamos colocar no fio total de 5 bolinhas marrons, e vamos transpassar a última, formando o módulo de 5. Ó. Assim, olha só, gente, que maravilhosa essa bolinha. Assim, módulo de 5. Agora, no fio da direita, eu vou colocar uma bolinha marrom. Na esquerda, eu vou colocar o total de 4 marrom. E vou transpassar a última, formando o módulo de 6. Assim, certo? Aqui no fio da esquerda, vou colocar o total de 4 bolinhas marrom. 1, 2, 3, 4 marrom. E vou transpassar a última, formando o módulo de 5. Ó, assim, módulo de 5. Agora, fio da direita, nós vamos andar duas bolinhas marrons, que é uma do módulo de 6 e outra do módulo de 5. Esquerda, vamos colocar 3. É só marrom, tá? 3 bolinhas, porque quando for outra cor, eu falo pra vocês, mas a cor principal é marrom. Transpassar a última, que vai ficar o módulo de 6 assim, tá? Essa é a base da bundinha. Agora, nós vamos trabalhar em volta de todas essas bolinhas aqui. Então, aqui, ó. Direita, eu vou andar uma marrom. A esquerda, eu vou colocar 4. E vou transpassar a última, formando o módulozinho de 6. Ó, formando o módulo de 6. Fio da direita, eu vou andar uma bolinha marrom, só uma. A esquerda, eu vou colocar 3 marrons. E vou transpassar a última, formando o módulo de 5. Essa carreira aqui, é de módulos de 6 e de 5, tá bom? Direita, vamos andar agora. Duas marrons. Opa, o que eu fiz aqui? Deu um nozinho. Duas marrons. A esquerda, vamos colocar 3. E vamos transpassar a última, formando o módulo de 6. Ah, sim. Pessoal, vocês sabem que eu tava tão empolgada e falando, e eu esqueci de fazer o agradecimento pra Ana. Ana, meu amor, te agradeço muito por você ter doado essa aulinha aí, pra mim, tá trazendo pro pessoal. Vocês também agradeçam ela, porque ela merece. Agora, direita, vamos andar uma marrom, esquerda, vamos colocar 3. E transpassar a última, pra formar o módulo de 5. Ó, módulo de 5. Direita, vamos andar duas marrons. Duas marrons. Esquerda, vamos colocar 3. E vamos transpassar a última, formando o módulo de 6. Ó, assim. Módulozinho de 6. Direita, eu vou andar uma. Esquerda, vou colocar 3 marrons. Três marrons. E vou transpassar a última, formando o módulo de 5. Direita, agora, eu vou andar duas bolinhas marrons. Esquerda, eu vou colocar o total de 3. E vou transpassar a última, formando o módulo de 6. Vai ficar assim, módulozinho de 6. Agora, pra encerrar aqui essa carreira direita, vamos andar duas, ó, duas bolinhas marrom. Esquerda, vamos colocar, ó, duas, três. E vamos transpassar a última, formando o módulo de 5. Assim. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira. Direita, vamos andar uma bolinha marrom seguinte. Esquerda, vamos colocar, ó, uma, duas, três. Quatro marrom. Transpassar a última, formando o módulo de 6. Direita, vamos andar duas marrons. À esquerda, vamos colocar 3. E vamos transpassar a última, formando o módulo de 6. Assim. Agora, vocês vão repetir esse passo, essa carreira é só módulos de 6. Vocês vão repetir mais uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Direita, anda duas. À esquerda, coloca três. Transpassa a última. Eu vou repetir aqui e volto pra gente continuar, tá bom? Então, ó, depois que a gente repetiu, ficou assim. Módulos de 6, certo? Agora, pra encerrar essa carreira, direita, nós vamos andar o total de 3 marrons. Ó, uma, duas, três marrons. À esquerda, nós vamos colocar duas. E vamos transpassar a última, formando o módulo de 6, assim. Deixa eu arrumar aqui minha lanterna mais pra cima, senão eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Aí. Módulozinho de 6. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira alternando novamente 5 e 6. Então, direita, vamos andar com o fio da direita por uma bolinha. direita, esquerda, vamos colocar três bolinhas. E vamos transpassar a última, formando o módulo de 5, assim. Direita, vamos andar duas marrons. Esquerda, vamos colocar três. E vamos transpassar a última, formando o módulozinho de 6. Ó. Assim. Fio da direita, nós vamos andar agora. Duas bolinhas marrom, tá? Esquerda, vamos colocar duas. E transpassar a última. Aqui, nós vamos formar o módulo de 5. Assim. Ó. Agora, direita, nós vamos andar duas marrons. Tivemos o módulo de 5. Agora, teremos o módulo de 6. A esquerda, coloca... Opa! A esquerda, coloca três. E transpassa a última, formando o módulo de 6. A direita, vamos andar duas marrons. A esquerda, vamos colocar duas. E transpassar a última, formando o módulo de 5. A direita, vamos andar duas marrons. A esquerda, vamos colocar três marrons. E transpassar a última, formando o módulo de 6. Agora, direita, andamos duas marrons. A esquerda, colocamos duas. E transpassamos a última, formando o módulo de 5, certo? Agora, pra nós encerrarmos essa carreirinha. Direita, eu vou estar aí andando três marrons. Esquerda, eu vou colocar duas. E vou transpassar a última, formando o módulo de 6. Ó. Assim, ficou 5, 6, 5, 6, certo? Agora, o fio da minha direita, eu vou andar, ó. Duas bolinhas marrom, certo? Esquerda, eu vou colocar três. No fio, e vou transpassar a última, formando o módulo de 6. Ó. Módulozinho de 6. Direita, agora, nós vamos andar, ó. Uma, duas, três marrons. Esquerda, vamos colocar uma. E vamos transpassar, formando o módulo de 5. Assim. Fio da direita, eu vou andar três marrons. Ó. Um. Dois. Três, tá? O da esquerda, eu vou andar uma marrom, uma marrom também. E agora, no fio da esquerda, ou da direita, eu vou colocar uma bolinha no fio, e vou transpassar. Vai formar aqui, um módulozinho de 6. Ó, que legal. Tá? A partir daqui, vocês prestem atenção, porque agora a gente vai fazer, nós vamos fazer o nosso, a nossa cabeça. Então, olha o que a gente vai fazer. O fio tá aqui, nessa bolinha aqui. O fio da direita, eu vou andar por duas marrons. O fio vai parar aqui nessa bolinha marrom, onde dá pra esse módulo de 5, aqui que a gente começa a cabeça. E o fio da esquerda, eu vou andar três marrons. Eu só mudei aqui, ó. Ele é o fio da esquerda, porque ele tava na minha mão esquerda. Eu só tô pegando com a direita, pra mim poder passar, porque eu não passo o fio com a esquerda, eu só passo o fio com a direita. Certo? Ó, puxa bem. Meu fio vai ficar transpassado aqui nessa bolinha, então, ó, entre esses dois módulos de 5. E aqui nesse módulo de 5, é onde a gente vai fazer a cabeça. Vamos começar, então, com o fio da esquerda, colocando duas bolinhas marrom e transpassando a última. Vai formar aí um total de três bolinhas. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, três bolinhas. Fio da esquerda, vou colocar quatro marrom e transpassar a última. Última, formando o módulo de 5. Direita, vou andar uma marrom do módulo de 5. Esquerda, vou colocar três. Transpassar a última, formando o módulo de 5. Direita, eu vou andar mais uma bolinha marrom do módulo de 5 ali, que eu mostrei pra vocês, onde a gente fechou. Ó, a esquerda, coloco três e transpassar a última, formando o módulo de 5. Direita, eu ando mais uma marrom, certo? A esquerda, coloco três e transpassar a última, formando o módulo de 5. Assim, direita, agora, eu vou andar uma bolinha marrom, ainda do módulo de 5. Esquerda, vou colocar três. E transpassar a última, formando o módulo de 5. Agora, pra encerrar essa partezinha aqui, essa carreirinha, direita, eu vou andar duas marrons, sendo uma do módulo de 3 e a outra do módulo de 5. Ó, essa aqui do módulo de 3 e essa aqui, que é a primeira bolinha que a gente colocou desse módulo de 5. Esquerda, eu vou colocar duas. E vou transpassar a última, formando o módulo de 5. Assim, ó. Agora, fio da direita, eu vou andar uma bolinha marrom aqui. Esquerda, vou colocar 4 marrom. E vou transpassar a última, formando o módulo de 5. Módulozinho de 5, certo, pessoal? Direita, módulozinho de 5 não, módulo de 6. Ó, não, ficou módulo de 5. Ficou módulo de 6. Agora, o fio da direita, eu vou andar duas marrons. Esquerda, eu vou colocar duas. E transpassar a última, que sim, vai formar o módulo de 5. Assim. Direita, vou andar duas marrons, certo? Esquerda, eu vou colocar uma bolinha preta. E duas marrom. E vou transpassar a última, formando o módulo de 6. Assim. Ó. Agora, o fio da direita, nós vamos andar. Dei duas bolinhas marrom, tá bom? No fio da esquerda, eu vou colocar uma vermelha pra fazer a boquinha e uma marrom. E vou transpassar a marrom, formando o módulo de 5. Assim. Certo? Agora, o fio da direita, eu vou andar duas bolinhas marrons. Ó. Duas bolinhas marrons. O fio da esquerda, eu vou colocar uma marrom. Uma preta, que é o outro olhinho. E uma marrom. E vou transpassar a marrom, formando o módulo... Opa! O módulo de 6. Agora, pra encerrar aqui, o fio da direita, eu vou estar andando três marrons. Esquerda, eu vou colocar uma. E vou transpassar essa uma, formando o módulo de 5. E agora, a gente vai tá fechando aqui esse rostinho, pra poder tá fazendo o focinho, não, né? A tromba. Direita, eu vou andar uma marrom. E a esquerda, eu vou andar esse olhinho preto. Certo? Andar esse olhinho preto. Esquerda, vou colocar duas marrons. E vou transpassar a última, formando o módulo de 5. A direita, eu vou andar o total de duas marrons e uma preta, que é o outro olhinho, certo? A esquerda, eu vou colocar uma marrom e transpassar. Ó, vou formar aqui o módulo de 5. Módulozinho de 5. Agora, o fio da direita, pessoal, eu vou andar aqui, ó. Por uma marrom, uma vermelha e mais duas marrons. E os fios vão se encontrar. Ó, os fios vão se encontrar. Agora, eu ando com um fio pra cada lado. Um fio vem pra cá e o outro vem pra cá. E eu vou mostrar pra vocês. Ó, tem esse módulo de 5 aqui. Certo? Eu tô com o fio nessas duas bolinhas marrons aqui, ó. Nessa e nessa aqui. Ó, nessa e nessa aqui. Nessa e nessa aqui, certo? Vamos trabalhar nessas bolinhas aqui, pra tá fazendo o focinho. Então, eu vou pegar ele com a cabecinha assim, virada pra baixo. O focinho não, a tromba. Esquerda, eu vou colocar 3 marrons. E vou transpassar a última, formando o módulo de 5. Ó, módulozinho de 5, assim. Fio da direita, eu vou andar uma bolinha marrom, aqui seguinte. Esquerda, eu vou colocar só uma marrom. E vou transpassar ela, formando o módulo de 3. Agora, direita, eu vou andar uma bolinha vermelha. Esquerda, eu vou andar uma bolinha marrom, certo? Esquerda, eu vou colocar uma bolinha marrom. E vou transpassar. Ó. Ficou assim. Ó, pessoal. Ficou assim, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Ó, fio da direita aqui, a gente vai... O fio da minha mão direita, eu vou andar uma bolinha vermelha e duas marrons. Certo? E o fio da direita, eu vou andar uma bolinha marrom. O meu fio, ele vai ficar transpassado aqui nessa bolinha. Pra gente poder tá fazendo mais um pouco aí do nosso... Do nosso... Da nossa tromba, tá? Então, eu troquei de fio, porque meu fio tava muito pequeno, tá? Mas, ela ficou ali no mesmo lugar. Agora, eu vou ensinar vocês de uma forma diferente, pra ficar um pouco mais fácil. Porque o jeito que eu fiz ficou mais complicado, eu vou ensinar de uma forma mais fácil. Direita e esquerda, eu coloco uma bolinha em cada lado do fio. E mais uma bolinha, eu vou transpassar. Ou seja, três bolinhas. Vai ficar o módulo de quatro, assim. Vou repetir esse processo. Ó, uma bolinha em cada lado do fio. Mais uma bolinha. Oi? Mais uma bolinha. Transpassa, formando o módulo de quatro. Certo? Agora, o fio aqui da direita... Deixa eu ver. Deixa eu ver se é. Deixa eu ver se é. Isso. Fio da direita, eu vou colocar uma bolinha marrom, tá? E vou passar o fio por essa bolinha marrom, onde a gente começou. Ó, por essa bolinha marrom, ali, onde a gente começou a fazer essa parte. E vou puxar. Aqui vai formar o módulo de três. Certo? Nesse fio que eu passei, eu vou colocar um nylon também. E vou passar o fio aqui, ó. Por essa bolinha aqui. E vou puxar bem. Ó. Pela bolinha onde eu já tava com o meu outro fio. Certo? E ficou assim. Ó. Ficou assim. Agora, nessa bolinha aqui que a gente parou, a gente vai fazer mais a última carreirinha, que a gente vai usar o rosa bebê. Uma bolinha em cada lado do fio. Pega uma bolinha cor de rosa, uma cor da preferência de vocês. Transpassa. Módulo de quatro. Coloca uma bolinha rosa em cada lado do fio. Tô usando o rosa bebê nesse caso. Mais uma rosa. Transpassa. Módulo de quatro. Direita, eu ponho uma marrom. Ando com esse fio por essa bolinha onde a gente começou essa parte. Pela bolinha marrom. Aqui. Tá? Nesse mesmo fio. Eu coloco mais uma bolinha e amarro bem. Dou dois nozinhos. Vejo como é que ficou. Ó. Vai ficar assim. Aqui o módulo de quatro. E aí, eu vou esconder o nó. Agora, nós vamos fazer as orelhas pra depois as patas. A orelha é menos difícil que as patinhas. As patinhas eu achei um pouquinho mais trabalhoso. Mas nada que não dê pra fazer que seja difícil. Não, claro que não. Tá? Ó. Vocês vão cortar um pedaço médio de nylon. Então, vamos pegar aqui primeiro. Vamos fazer a primeira orelhinha. Ou seja, a direita. Vamos pegar como referência. Eu vou pegar um lápis aqui. Que é o que eu tenho perto de mim. Ó. Por coincidência marrom. Vamos pegar aqui esse módulo de cinco. Onde nós temos o primeiro orelhinho. O olhinho direito. Tá bom? E aqui do lado dele, nós temos outro módulo de cinco. Ó. Que vai dar bem na lateral. Nós vamos trabalhar nesse módulo de cinco. Nessa bolinha marrom aqui. E nessa aqui, ó. Grave em meio. Vou mostrar bem de perto. Temos aqui o olho. Aí, do lado, nós temos esse módulo de cinco. Né? Nós não vamos trabalhar nessas três. Mas nós vamos trabalhar nessa. E nessa aqui. Começando nessa aqui, onde eu tô passando o lápis. Ó. Nessa bolinha aqui. Depois a gente vai trabalhar nessa. Só nessas duas. Então, vocês vão passar um pedaço de nylon ali. Na bolinha. Vamos pegar ele assim. Nessa posição aqui. Certo? E aí, no fio da esquerda, nós vamos colocar duas bolinhas marrons. Certo? Duas cor de rosa. E vamos transpassar a última rosa, formando o módulo de cinco. Certo? Eu vou andar com o meu fio ali pela bolinha marrom que eu mostrei pra vocês. Certo? Ó. Assim. Certo? Ó. Agora, nesse fio aqui que a gente andou, nós vamos colocar, tá? Pessoal, nós vamos colocar uma bolinha marrom. Tá bom? E no outro fio, nós vamos colocar duas cor de rosa e vamos transpassar a última. Vai ficar assim, o módulo de cinco, assim. Certo? Aqui no fio da esquerda, eu vou colocar três marrons e uma rosa. Ó. Três marrons e uma rosa. Vou transpassar a rosa, formando o módulo de cinco. Agora, direita, eu vou andar essas duas bolinhas cor de rosas aqui. Certo? Esquerda, eu vou colocar três marrons e vou transpassar as três bolinhas marrons juntas. As três juntas. Tá? Opa. Ui. Ó. Uma, duas, três. As três juntas. Transpassando as três juntas, nós vamos andar com o fio por todas as bolinhas marrons aqui da orelha, ó. Por essas duas do módulo de cinco. Certo? Pelas duas bolinhas que começamos, qualquer lado do filtro pode andar. Pelas duas bolinhas onde a gente... Oi? Pelas duas bolinhas onde a gente começou a trabalhar. Certo? Ó. Vai dando uma puxadinha e vai arrumando. aqui, até os fios se encontrarem, ó. Pra ficar bem fechadinha essa orelha. Quando os fios se encontrarem, a gente... Ó, quando os fios se encontrarem, o que que a gente faz? A gente amarra, dá dois nozinhos, dá uma ajeitadinha na orelha, certo? Aí, vocês vão esconder o nozinho e cortar o excesso. Ó, como é que fica a orelhinha. Fica assim. Vamos fazer a outra agora. Então, vocês podem pegar aí, mais o mesmo, a mesma quantia de fio que usaram nessa outra aqui. E agora, vamos pra esquerda. Temos aqui esse módulo de cinco, que é o olho. E logo aqui, temos mais esse outro módulo de cinco. Ó. Vamos trabalhar... Nessa bolinha aqui... E nessa aqui. Vocês podem estar passando uma agulha pra não se perder, mas é, ó. Nessa aqui... E nessa aqui. Vou começar trabalhando nessa bolinha aqui do módulo de cinco. Venho, ó, passo, passo o nylon, certo? Coloco no nylon duas bolinhas marrons, ó, duas marrons, duas cores de rosa e transpasso a última rosa, formando o módulo de cinco, assim. Agora, direita, vou andar uma marrom ali, a marrom que eu falei pra vocês. Nesse mesmo fio que eu andei, eu vou colocar uma marrom, certo? E no outro fio, eu vou colocar duas bolinhas cor de rosa, e vou transpassar a última, formando o módulo de cinco, assim. Vamos pegar ele aqui de trás, pra ficar melhor? Ó, esquerda. Vamos colocar três marrons e uma rosa. Tá? Tá? E vamos transpassar a rosa, formando o módulo de cinco, tá bom? Agora, direita, vamos andar essas duas bolinhas cor de rosas. Esquerda, vamos colocar três marrons e transpassar as três juntas, pra fazer o mesmo processo que a gente fez lá do outro lado. Ó, assim. Agora, a gente vai passar o fio por todas elas, incluindo as duas que a gente começou, amarrar e cortar o excesso. Vou fazer isso aqui e volto pra mostrar pra vocês, pra gente já fazer as perninhas. Então, ó, já terminei a minha, olha que coisa mais amada que ele fica. E agora, eu vou dar um auxílio aí pra vocês nas patinhas, porque são quatro, mas elas são todas de diferentes formas, tá? Então, vocês vão pegar um pedaço de nylon. Então, não precisa ser grande, tá? A pata é minúscula. Vamos colocar no nylon total de quatro rosas e vamos transpassar a última, formando o módulo de quatro. Esquerda, eu vou colocar três marrons e vou transpassar a última, formando o módulo de quatro a cinco. Direita, eu vou andar uma marrom, uma marrom não, uma rosa. Esquerda, eu vou colocar duas marrons, transpassar a última. Vai ficar o módulo de quatro. Direita, eu vou andar mais uma rosa de novo. Esquerda, eu vou colocar duas, transpassar a última, formar o módulo de quatro. Agora, direita, nós vamos andar uma rosa e uma marrom. Esquerda, vamos colocar uma marrom e transpassar, formando o módulozinho de quatro. Vamos fazer agora a segunda carreira. Esquerda, coloca três marrons, transpassa a última, módulo de quatro. Direita, anda uma marrom. Esquerda, coloca duas, transpassa a última, formando o módulo de quatro. Direita, anda mais uma marrom. Esquerda, coloca duas, transpassa a última, formando o módulo de quatro. Pra encerrar agora aqui, direita. Pessoal do céu, eu errei. Ai, ai, ai. Tá, não vou cortar o vídeo. Vai dar muito trabalho. Deletem essa perna, foi só um exercício que nós fizemos. Que agora que eu lembrei que tá muito grande essa perna, não é módulo de quatro, é módulo de três. Ai, ai, eu sei que vocês devem tá querendo me matar e coisa e tal, mas tenham paciência, tá? Porque a gente nasceu pra amar uns aos outros. Ai, que horror. Até eu ia querer me matar, mas ó, fiquem tranquilas, já passou. Pessoal, vamos lá de novo. Vamos colocar no nylon, três bolinhas rosas, três rosas, e vamos transpassar a última, formando o módulo de três. Três, três, três bolinhas cor de rosas. Agora, nessas três rosas, nós vamos trabalhar com marrom. Esquerda, coloca três marrom, transpassa a última. Módulo de quatro, esquerda anda uma, esquerda não, direita anda uma, esquerda coloca duas marrons, transpassa a última. Ó, módulo de quatro. Pra encerrar essa primeira carreirinha, direita, nós vamos andar uma rosa e uma marrom. Esquerda, nós vamos colocar uma marrom, e transpassar, formando o módulo de quatro. Formou o módulo de três, vamos fazer mais uma carreira nesse módulo de três. Esquerda, coloca três marrom, transpassa a última. Módulo de quatro. Direita, vamos andar uma marrom. Esquerda, coloca duas, transpassa a última. Ó, módulo de quatro. Fio da direita, a gente vai andar duas bolinhas marrons. Ó, duas marrons. Esquerda, vamos colocar uma, transpassar. Essa uma formando o módulo de quatro, aqui, e formou o módulo de três, aqui, tá bom? O que que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer mais três, exatamente igual essa, pra gente poder fazer a montagem das perninhas. Eu não tenho as minhas prontas, eu vou fazer as outras três e volto pra nós começar a fazer a montagem das pernas, tá? Três, exatamente igual essa. Então, vamos fazer a montagem das perninhas da frente. Eu não fiz as quatro ainda, mas eu vou fazendo. Vamos fazer o seguinte, pra nós montar as perninhas, nós vamos fazer assim. Ó, nós temos aqui, vou mostrar pra vocês. Nós temos esse módulo de seis, bem aqui. Módulo de seis, não. Módulo de cinco. Módulozinho de cinco. Bem aqui no meio, ó. Aí, cada lado dele, nós temos um módulo de seis. Aqui tem o módulo de seis. E aqui também tem o módulozinho de seis. Então, que bolinhas nós vamos trabalhar dessa do módulo de seis? Nós vamos trabalhar nessa aqui e nessa aqui. Nessa bolinha aqui, que dá do módulo de cinco. E nessa aqui, que dá desse módulo de seis, que liga o pescoço. Então, o que que eu faço? Eu pego a perna. Agora, eu coloco uma bolinha marrom no fio e passo o fio pelas duas bolinhas marrons ali do módulo de seis. Ó. Passo pelas duas, coloco uma marrom e transpasso. Ó, vai ficar aqui o módulo de cinco, certo? Aí, o que que eu faço aqui pra fechar essa perninha e ficar firme? Com o fio da direita, eu ando essa bolinha aqui marrom, ó, do módulo aqui de cinco. Eu ando essa bolinha marrom e ando essa bolinha do módulo de quatro aqui. Essa aqui, da perna mesmo. Ó, os fios vão se encontrar. Aqui, eu dou meu primeiro nó. Dou meu nó e escondo o excesso. Ó, escondo o excesso do nylon. E aí, vocês vão ver que a perninha vai ficar bem grudadinha. E aqui, formou o módulo de três. Ó, perninha bem grudadinha. Corta o excesso e vamos colocar a outra da frente. Agora, nós vamos fazer a outra. A outra é o mesmo esquema. Temos o módulo de cinco aqui como referência, certo? E aqui do lado, temos esse de seis. Vamos trabalhar pra fechar a perninha nessa bolinha aqui do módulo de seis e também nessa aqui. Então, o que que eu faço? Eu pego a perna, eu coloco uma bolinha e passo, ó, de fora pra dentro. Tá? Ó, daqui de fora pra dentro. Passo nas duas. Pego mais uma bolinha marrom e transpasso a marrom, formando aí o módulo de cinco, como eu mostrei pra vocês. Ó, assim. Aí, o fio aqui da direita, eu ando essa bolinha do módulo de cinco, que eu já vou mostrar. Ó, por essa bolinha aqui, do módulo de cinco, e vou andar por essa bolinha aqui. Ó, por essa bolinha ali, que é da perna mesmo. Vou amarrar. Vai formar aqui pela parte de dentro o módulo de três. Vou esconder o fio e cortar o excesso. Tá prontas da frente. Agora, vamos montar as de trás. Então, vamos montar as duas patinhas de trás, e depois fazer o rabinho pra tá encerrando essa aulinha, tá? Aqui na parte de trás, não é diferente, pessoal. É bem igual, ó. Nós vamos pegar aqui, né? Nós temos, ó, módulo de cinco, dois de seis e um de cinco, certo? Do lado desse módulo de cinco, eu tenho esse módulo de seis. Aqui do outro lado, eu também tenho esse módulo de seis. Então, o que que eu faço? Eu vou trabalhar nessa e nessa bolinha aqui. Nessas duas bolinhas. Uma aqui que dá desse módulo de cinco, e essa aqui que dá desse módulo de seis aqui em cima. Então, o que que eu faço? Eu pego a perna, eu passo um fio na perninha. Ó. Eu passo um fio na perninha. Um fio não, eu coloco uma bolinha na perninha. E aí, eu venho e daqui desse lado, ó. Daqui pra cá. Eu passo o fio pelas duas bolinhas... Pelas duas bolinhas marrom do módulo de seis. Aí, aqui tá um pouquinho difícil, mas... Isso que o buraco da bolinha não é pequeno. Aí, eu vou pegar mais uma bolinha marrom e vou transpassar essa marrom. Formo o módulo de cinco. Ando com o fio da direita por essa bolinha marrom aqui do módulo de cinco. Por essa aqui. E vou andar por essa bolinha marrom aqui também, da perna. Pra poder isso aqui ficar bem durinho. Dou dois nozinhos. Escondo o nó e corto o excesso. Certo? Corto o excesso. Aí, agora... Nós vamos colocar... Aí, a outra perninha. Pega a outra perna. Coloca. Aqui, mesmo esquema. Tem esse módulo de cinco aqui. Aí, tem esse de seis. Nesse de seis, eu vou passar o fio por essa aqui. E por essa aqui. Por essas duas. Essa aqui que dá desse módulo de cinco. E essa aqui que dá desse módulo de seis. Então, eu pego a minha perna. Coloco uma bolinha em qualquer lado do fio, tá? Isso daí não tem problema. Passo o meu fio pelas duas. Nessa posição daqui pra cá. Passo pelas duas. Pego mais uma marrom. Transpasso essa marrom. Ó. Assim. Ando com o fio aqui da direita por uma bolinha marrom do módulo de cinco. Por essa bolinha marrom aqui. E por mais essa aqui da perna. Certo? E dou meus dois nozinhos. Vai formar ali o módulo de três. Escondo o nó. E corto o excesso. Então, agora... As pernas estão prontas. Tá? As perninhas estão prontinhas. Olha só. Ele já para de pezinho. Fica muito querido. Agora, nós vamos fazer o rabo, tá? Pega um pedacinho bem pequenininho de nylon. Coloca uma rosa no fio. E junta as pontinhas. Com as pontas juntas, você vai colocar duas marrons. Ó. Uma. Duas bolinhas marrons. Certo? E agora, nós vamos fazer aqui, ó. Nós temos esse módulo de cinco aqui. Nosso rabinho vai ficar bem aqui no meinho. Então, eu vou passar um fio por três marrons e o outro fio por duas marrons. Aqui na bundinha, ó. No lado do fio, eu passo por três. No outro lado, eu passo por dois. Assim, os fios vão se encontrar. A gente dá dois nozinhos. Certo? Esconde ali o nó. E corta o excesso. Olha. Ó. Fica assim o rabinho. E graças a Deus, tá pronto o nosso elefantinho. Eu demoro muito pra explicar, né? Isso não é novidade. Mas, eu achei que ficou muito lindo. Dá pra fazer uma produção boa, pessoal. E o elefante aí tem um símbolo maravilhoso. Vou deixar o símbolo dele aqui na descrição do vídeo. E também, ele serve pra amuleto. Né? Você colocar ele virado com a bundinha, assim, pra porta da casa. Atrai dinheiro. Isso é bem legal. Certo? Então, me acompanha lá no Instagram, que eu sempre vou estar colocando novidades lá pra vocês. Espero que dê tudo certo. Qualquer dúvida, vocês podem estar voltando o vídeo, porque tá tudo certinho. E quando eu erro, eu corrijo o meu erro. Certo, pessoal? Um beijo. Bom trabalho pra vocês. Fiquem com Deus. E até as nossas próximas aulinhas. Tchau, tchau.